Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vou falar um negócio aqui O Atlético Mineiro, véi Só ganhou do cara bobo ontem Ou não, vou inverter O cara bobo Só perdeu do Atlético Mineiro da forma que perdeu ontem na Libertadores Porque tinha um cara burro dentro do elenco, véi Rapaz, os caras tomam dois gols Dois a zero, Atlético Só que aí eles perceberam que se tava apertando o Atlético O Atlético tava recuando e tava sendo encurralado Finalzinho do primeiro tempo, o cara faz um gol Dois a um, aí incendeia o jogo, né? Vai pro intervalo, volta O mesmo cara que fez o gol Foi lá e meteu a mão na cara do Hulk E machucou o Hulk e foi puto Aí abre a porteira E mesmo assim foi só três a um, né? Que o Atlético poderia ter feito mais Né? Mas é isso, antes que eu prossiga aqui Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Palmeiras Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal Caso não seja inscrito Se gostar do vídeo dá um like, comenta e compartilha Peça pra quem você compartilhar Também se inscrever daquele like Comentar e compartilhar Caso queira ajudar o canal Tem o pico na tela Também na descrição do vídeo Qualquer valor ajuda E também tem o Valeu Demais do YouTube Que eles coração com cifrão O qual você clica e tem várias opções Pra ajudar o canal Qualquer valor ajuda Ajuda lá se você puder E muito obrigado a todos que já estão ajudando Seja vendo os vídeos Dando like Comentando Compartilhando Mandando pizza Valeu demais Obrigado de coração Legal E se inscreva também no meu canal secundário Que é o Quebre Toda Cidade Caso precisar A gente pula pra esse canal Caso tiver qualquer B.O. aqui A gente pulou pra lá E você já vai estar inscrito E muito obrigado a todos Que se inscreveram Não te custa nada lá Não vai custar nada Não vai atrapalhar em nada Tua vida E vai me ajudar bastante Beleza? Vamos lá Então Voltando aqui O Carabobo De novo Carabobo só perdeu Da forma que perdeu Porque tinha um Caraburro No time Pelo amor de Deus De novo O Carabobo Tomou dois gols Do Atlético Mineiro E depois foi pra cima Do Atlético Mineiro No primeiro tempo ainda Começou a encurralar O Atlético Mineiro Ter chance de gol E o cara fez o gol No finalzinho No último chute Do primeiro tempo Deu um Um gás Pra uma volta Do segundo tempo Mas como Quando o cara volta No segundo tempo Ali Aos Quatro minutos Deu um Por trás do Hulk Bateu na cara do Hulk Até machucou o Hulk E foi expulso Cara burro O mesmo cara que fez o gol Fez essa cagada E aí o Atlético Mineiro Abriu a porteira E ficou tudo fácil Se bem que O Atlético Mineiro Só fez Mais um golzinho Três a um Em cima do Carabobo E o Carabobo Teve chance também De fazer mais gols Você vê pelas estatísticas Do jogo O Atlético Mineiro Finalizou Treze vezes Contra oito Do Carabobo Seis do Carabobo Ele finalizaram Só seis Mas mesmo assim Finalizaram seis Do Atlético Mineiro No Mineirão Tá Oito Chutes do Atlético Mineiro Chegaram no gol E dois do Carabobo Ou seja Teve mais uma chance Lá De gol Que o Everson Pegou uma bola Meu amigo Rapaz Aquele goleiro do Everson Salvou Ali o Atlético Mineiro Se tomasse o gol Cara Eu acho que a história Seria outra Aliás Se o cara Não tivesse sido expulso Do jeito que o Carabobo Estava apertando O Atlético Mineiro Era capaz O jogo ter outro Outro fim Outra história Poderia até Não classificar O Carabobo Poderia até Não ganhar o jogo Alguma coisa Ia acontecer De diferente Mas Teve o Carabobo Lá Que Não ajudou O Carabobo O Carabobo Foi mais esperto Não foi esperto Deixar o Carabobo No time É que coisa de louco Não tem jeito E olha 73% De posto de bola Do Atlético Mineiro Contra 27% Do Carabobo Já tinha sido algo parecido No primeiro jogo Foi 0x0 651 passes Do Atlético Mineiro Contra 241 do Carabobo 86% De precisão De passes Do Atlético Mineiro Contra 70% Do Carabobo 17 fotos De cada lado Jogo faltoso Pra caralho Cada um Com 34 fotos No total Com 17 De cada lado 3 cartões amarelos Pra cada lado E o cartão vermelho Do Carabobo Do Carabobo Meu Deus do céu Impedimento nenhum Escandeio 6 De cada lado Olha só Se precisar olhar Assim o jogo Foi até meio equilibrado Só não foi mais equilibrado Porque tem o Carabobo No Carabobo Esse que é foda O Carabobo No Carabobo Estragou o jogo Estragou o time Entregou de bandeja Aí pro Atlético Mineiro O jogo Atlético Mineiro Que fez gols Aí com o Hulk Depois o Paulinho E o Edenilson Fez gol O Hulk Fazendo sempre Seu golzinho Tem jeito O Paulinho Também fez o outro Lá Acho que o gol do Hulk Foi até bonito O primeiro que abriu o placar Aos 16 minutos E dois minutos depois O Paulinho Fez o segundo gol Daí ficou tranquilo Só que aí o Carabobo Foi pra cima Fez o gol Esquentou o jogo Mas o Carabobo No segundo tempo Acabou com o jogo E foi mais ou menos isso Então o Atlético Mineiro Fica atento Agora Vai mais um jogo ainda Porque ainda Até na pré-libertadores Pela má campanha Que o Atlético Mineiro Fez No Brasileiro No ano passado Má campanha Eu digo assim É uma campanha Que não estava condizente Com o elenco Que tem O ano passado Realmente foi feio Para o Atlético Mineiro Brabo Brabo a coisa Agora este ano Vai tentar recuperar Eu não sei Que esse elenco aí É melhor do ano passado Vamos ver Quando começar A Libertadores de vez Porque enquanto Está pegando o Carabobo Da vida Não dá para saber No estadual Também não dá para saber É meio complicado Tem que ver Se bem que contra o Cruzeiro Foi pau a pau O Atlético Não foi tão fácil não Então O Atlético Mineiro Tem que Se cuidar aí Para ver Como é que vai ser esse ano Senão vai acabar Perdendo um ano aí A galera fica falando Que está com dívidas Que não está pagando Salário do jogador Está meio complicado Mas está classificado Para a próxima fase Da pré-Libertadores Ou Atlético Mineiro Que venceu o Carabobo Com a ajuda do Carabobo Valeu Até mais